Eu vou escrever um bilhete. Escreveram basicamente que eu vou embora pra sempre. Rapazinha, é o seguinte. Mesmo depois de todos os acontecimentos aqui com a Nathalie e com a Lívia, elas continuam se divertindo sem me convidar, tá ligado? Olha lá, elas estão aqui na sala brincando, ó. Pô, pai. Pô, pai. Pô, pai. Pega a feira, não tá vindo. Ah, é assim, ó. Pô, pai. Pô, pai. Pô, pai. E o pior, mano, não é se divertir sem mim. E o pior é que elas não estão me chamando pra fazer nada com elas, tá ligado? Então, mano, eu decidi fazer uma coisa hoje. E vocês vão descobrir agora. Tá, a primeira coisa que eu preciso pegar, mano, é uma caneta. Deixa eu ver. Essa aqui tá boa. Tá, agora eu preciso pegar aqui uma folha de papel. Beleza. Agora, mano, eu vou escrever um bilhete. Escreveram basicamente que eu vou embora pra sempre. Vocês estão escutando elas brincando, né? Elas estão se divertindo. Elas não estão nem nem se eu estou escutando ou não. Mas então vamos lá, vamos começar a escrever aqui. Já que vocês não me chamam para se divertir junto com vocês, fui embora para sempre, mano. Esse é o bilhete que eu vou escrever pra elas. E, mano, não tem muita conversa não, entendeu? Eu não vou nem dobrar esse bilhete. Eu já vou ficar com ele assim mesmo. E agora eu vou colocar ele em algum lugar onde elas vão conseguir ver que eu simplesmente desapareci. E eu consiga ficar observando sem elas perceberem. Tá, eu acho que eu vou deixar esse bilhete bem aqui, mano. Porque na hora que elas chegarem aqui nessa sala, a primeira coisa que elas vão ver é isso, entendeu? Então agora, assim que elas acabarem de se divertir ali na sala, elas provavelmente vão ir aqui pra tomar uma água ou comer alguma coisa. Porque é aqui que elas vão ficar agora. E vão se deparar com esse bilhete. Eu tenho que arrumar algum lugar pra eu ficar sem que elas me vejam, né? Eu acho que dá pra ficar desse lado da mesa, já que eu acho que elas não vão vir pra cá, né? E aqui eu acabo tendo uma boa visão da sala inteira. É, eu gostei desse lugar. Vou ficar esperando aqui agora. E assim que elas terminaram e tiverem vindo pra cá, a gente vai conseguir ver como que elas reagiriam se eu tivesse simplesmente sumido pra sempre. Alguns minutos depois... É, menininha. A gente vai ter que ficar lá fora. Liz. Já que vocês não me chamaram pra se divertir... Olha isso, Lívia. O chão, ué? O bilhete. Já que vocês não me chamaram pra se divertir junto com vocês, fui embora pra sempre. Só tem... Lívia, você vai ficar aqui na casa. O que é isso, Lívia? Ué, Lívia? Ficou estranha? Você não tinha o chão, ué? Não tinha o seu chão, ué? Porque a gente tava brincando, né? A gente não ia embora. Assim, tudo naço na hora da noite. Ah, mas faz sentido, ó. Já que vocês não me chamaram pra se divertir junto com vocês, eles foram chateados e eles estavam dormindo. É verdade. Por isso que a gente não chamou, Lívia. A gente estava chateada e só foi brincar. Ah, eu não sei se ele estava longe. Mãe! Elas perceberam que era imparável e perceberam que eu fiquei chateado. Ah lá, ah lá. Foram lá me procurar. Elas devem ter ido lá pro quarto pra me procurar. Eu vou lá pra ver qual pode ser a reação delas quando elas verem que eu não tô em lugar nenhum dessa casa. Lívia, ele não tá aqui. Quando elas entraram no quarto de hóspedes. Quase que elas me viram. Elas estão olhando lá fora agora. Deixa eu ver se eles estão indo pra cá. Mano, elas estão desesperadas, tá ligado? Porque, teoricamente, eu sumi, né? Eu vou ficar aqui atrás desse sofá. Aqui é impossível delas me verem. Gente. Meu Deus. Beleza. As desceram. Mano, isso tá muito, muito bom mesmo. Eu tô jogando na área da piscina. O roubo foi que não, né? Olha lá, olha lá. Não, vem, vem. Elas foram, elas foram. Mano, meu plano tá dando muito certo. Porque, tipo assim, já que elas não me chamaram pra me divertir com elas, então, nada melhor que que desse susto. Esse susto gigantesco nelas, sabe? É como se eu tivesse ido embora e não gostei do que aconteceu. Elas estão ali, ó. Estão me procurando desesperadamente e não me encontram, mano. Eu só tenho que tomar cuidado pra elas não me... Eita, achei que elas iam voltar. Ah, elas estão indo lá pra lateral, mano. Elas estão indo lá pro jardim lateral. Eu consigo ver elas pela janela. Olha aqui, ó. Provavelmente elas vão passar aqui por baixo, ó. Não, ele não tá aqui. Ah, ele não tá, mas tá cheio de limão, quer? Eita, mano. Olha elas aqui. A Lívia tá bem aqui embaixo. Eu tô achando que ele foi embora mesmo. Elas não tão me vendo. Falar, pelo menos. Ele podia brincar com a gente, né? Não, não. Não, não. Elas não sabem mais o que fazer, tá ligado? Elas não fazem ideia de onde eu estou. E eu acho que elas tão voltando agora. Deixa eu ver. Ah lá, ó. Elas provavelmente vão... Ah, olha lá, olha lá. Tão vindo. Tão vindo, tão vindo. Deixa eu ver onde que eu vou esconder ele. Eu vou entrar aqui, ó. Boa. Até que eu consigo ver elas. Vem. Vem. Vem, filho. Vem, vem. Vem, gente. Que coisa que você faz agora, hein? Eu não sei. A gente vai ficar com uma coisa que eu vou. A gente vai falar assim. Você acha que ele vai falar uma passinha? Aí tá. E a gente vai te ligar pra ele? Cadê o meu celular? Ah, meu celular ficou de baixo. Ó, pera aí. Não pega o celular. A gente pode ligar pra ele? Não. Pra fazer o que eu vou. Entendi. A Thalys esqueceu o celular dela lá fora. E a Niva tá aqui dentro. Olha lá. A gente vai te chamar o nome dele. Ele não sabe bem o outro que foi. Eu não sei. Elas estão muito desesperadas, senhoras. Ela não vai ficar. Sério, elas não sabem mais o que fazer. Por mim, eu faço isso o dia inteiro. Pra ver até onde elas vão pra tentar me achar, né? Se eu sou tão importante assim mesmo. Por que que elas me chamaram pra me divertir junto com elas? Eita, mano. Eu tô aqui dentro do barquinho. Eu tô aqui dentro do barquinho. Você acha que tá aqui? Eu tô aqui dentro do barquinho. Tá. Então, vamos lá procurar, vem. Vamos lá até o outro lugar que falta, né? É. Tá. Vamos lá. Ainda é estar lá mesmo. Eita, mano. Elas acham que eu tô lá no parquinho. Elas devem estar indo pra lá agora. Eu vou tentar ir pra trás pra espio nelas também, né? Ah, tem que ir pra lá. Olha lá. Elas estão indo lá pra pra praça, mano. Beleza, mano. Tá dando certo, tá ligado? Tá dando certo. Elas estavam aqui se divertindo enquanto eu tava sozinho, né? Aí agora que eu desapareci, agora elas ficaram preocupadas. E é isso que eu quero. É isso que eu quero porque aí, pelo menos, elas vão aprender a me valorizar. A valorizar a minha presença, entendeu? E vou começar a me chamar pra me divertir com elas também. Eu não tô vendo elas daqui não, mano. Elas já devem estar longe enquanto eu fiquei falando. Eu vou tentar ir lá pra pra praça também pra ficar espionando elas lá. Quero ver aonde que elas pensam que eu poderia estar na praça, tá ligado? Beleza. Ai, deixa eu ir lá também. O que vocês estão fazendo aqui dentro? Não. O que vocês estão fazendo voltando pra casa? Vocês não estão indo pra pracinha? Como você sabe que eu tava indo pra pracinha? Não, não sabia. Eu imaginei. Aí você tinha saído. Ele tava espionando a gente. Não, quem falou isso? Não, agora é duas contra um. Não. Tem que correr. Mas calma aí, vai correr pra quê? Pera aí, eu também não tô entendendo nada. Calma. Você tava espionando a gente, não tava? Não, eu não tava espionando a gente. Quer dizer, vocês, né, no caso. Tá, ó, eu vou confessar, tá? Eu escrevi aquele bilhete. Porque eu vi que vocês estavam se divertindo sem mim, sem me chamar. Ah, você tava dormindo. Não, não, não. Eu não tava dormindo. Eu tava só na cama, mexendo o celular. Mas eu não tava dormindo. Quando a gente desceu, você tava dormindo. Vocês poderiam ter subido e falado, nossa, amor, tá acordado? Tá, então vem. Vamos se divertir. Era só quando você descer, é se você se divertir junto. Só que você preferiu espionar a gente. Ó, você gostou de eu ter sumido? Também não liguei, não. Não ligou nada, não. Você ficou procurando a casa inteira, vocês duas. Mas a gente procurou em todo lugar. A gente queria se divertir. Te procurar, né? Porque você tava perdido. Não, eu não tava perdido. Eu queria me divertir com vocês, mas vocês não queriam se divertir comigo. Então eu tive que dar um susto em vocês. Sério, eu não tô acreditando. Quer saber? Vem, Lívia. A gente vai se divertir agora sozinha mesmo, tá? Agora eu não liguei também. Eu não tô nem aí. Porque quando eu tava disponível pra me divertir com vocês, vocês não queriam. Aí agora, vocês vão ficar aí se divertindo sozinhas só pra me fazer ficar mais chateada. Não tô nem aí também. Ah, lá, 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 lá. Eu vou atrapalhar. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Podem se divertir aí sozinhas. Eu vou pegar o carro e eu vou lá pro shopping, pro playground, pra me divertir sozinho lá, tá? Não, vocês não vão comigo, não. Eu vou pegar a chave e eu tô indo sozinho. Não, vocês não vão comigo, porque agora eu vou pegar a chave e eu tô indo sozinho.